São fotos, textos, entrevistas e cerca de 100 livros que recontam a história e a cultura de Cabo Frio na região dos lagos. O acervo do pesquisador Márcio Werneck agora estará disponível para a população na Biblioteca Municipal Walter Nogueira. Eu queria dizer que falar de Márcio Werneck para mim é uma missão muito árdua porque ele tem tanta coisa, Márcio fez tanta coisa nessa pesquisa que ele fez durante esse tempo todo que ele se dedicou a essa arte de contar a história da cidade, de documentar isso tudo. A doação foi possível por meio do projeto Biblioteca do Márcio Werneck, contemplado no prêmio Evandro Terra, instituído no município de Cabo Frio, nos moldes da Lei Aldir Blanc. O material foi entregue com a presença de familiares do autor. A gente veio agora entregar os livros, 100 livros, do edital Evandro Terra, da Lei Aldir Blanc, que a gente foi contemplado, com a Tatiana Cabral, que é a nossa produtora, produtora do acervo Márcio Werneck. Agradecer também a presença ilustre da Penha, que sem ela esse material não teria nem estado aqui, porque foi fruto da organização, da briga, da luta, da conservação também. O historiador e autor Márcio Werneck, falecido em 2004, dedicou a vida a resgatar o patrimônio cultural da região dos lagos. O acervo, que reuniu ao longo de três décadas, é considerado um verdadeiro tesouro. É um motivo de muito orgulho a gente poder estar aqui agora, passando um pouco do que foi o material utilizado pela gente há um pouquinho, né? Mas nós pesquisamos durante 25 anos, Márcio se dedicou praticamente só à pesquisa sobre Cabo Frio. Então poder botar à disposição do povo Cabo Frio, que foi desenvolvido, para a gente é fundamental.